Música Momento Saúde Mais de 2 milhões e 400 mil doses de vacinas foram aplicadas no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. Vamos ver então como está a vacinação pelo país aqui no nosso telão. Portanto foram distribuídas em todo o país 184 milhões 832 mil e 6 doses para todos os estados. As doses aplicadas já são 149 milhões 469 mil 803. As pessoas vacinadas com a primeira dose 105 milhões 203 mil e as pessoas vacinadas com a segunda dose ou dose única 44 milhões 266 mil 214. Tchau.